O que é o Grande Rio? Desplode o camarote número um Eu sou o Grande Rio, eu sou o Queiro Sou brasileiro e faço meu periquito Viva aqui, bancada Desplode o camarote número um Amor é hora, amor é hora Não demora, a minha energia vai contagiar Vamos, vamos É o samba que manda na minha cidade E no despertar de um coleão Tem um esplendor e um barracão Onde o sonho vira realidade Num simples toque das mãos Depois Eu vendo a mal de alegria Minha fantasia Tava de suada Lágrimas, sorrisos Fazem parte desse visual De um paraíso de beleza sem igual Ai que emoção Meu coração vai a mil Quando a sirene tocar Na passarela tremer O homem pode voar Guerra dos Urubus Vem com a transformação Quero mais que nota 30 Pro talento do João Vai que emoção Meu coração vai a mil Quando a sirene tocar Na passarela tremer O homem pode voar Guerra dos Urubus Vem com a transformação Quero mais que nota 30 Pro talento do João No Ita No Ita salgueirando O amor eu Ouvindo a sireia cantar Fecha da raça que zomba Liberdade no ar Daqui pra lá De lá pra cá De praguinha Ver o mundo inteiro Teve irá O tempo, o tempo O tempo nos papas A renda do samba A arte se consolidou Saudade Da linda voz de calor Eu sou cantor Eu sou cantor No seu protesto Nunca foi um puxa Vem com a transformação Será que no terceiro direito Será que no terceiro direito Será que essa cigana Na avenida O amanhã Como será Vem com a transformação Vem com a transformação Vem com a transformação E o samba está Com o fone criminal Na forteose Do planeta carnaval Eu sou cantor Eu sou cantor Vem com a transformação Vem com a transformação E o salva-me, graças a Deus E o despegado foião E o estrelou de um maracão Quando o sonho vira a realidade Hoje eu sou a trânsito Depois, depois, depois Eu venho a nova alegria Minha fantasia, calada e suada A crema e o sorriso Fazem parte de novo visual E o paraíso de beleza sem igual Ai, que emoção! Vamos lá, minha saiana! Para a comunidade! Dá um show, dá um show! No mundo, tem uma transformação Que é a mais nova, brinda Nos valem do João Ai, que emoção! Tem um coração, vai a vida Dá um cheiro, porcar Ela se vê, morre, vai voar No mundo, tem uma transformação Que é a mais nova, brinda A mais nova, brinda Brinda, só que eu vou lá Boa, brinda, 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 canta Eu sou o cantor O seu protesto, o apoio e o chão Será, será? Será? Que no terceiro milenio não terá Vai ser a cigana, a brinda O amanhã, como será? Ele há? Vigilho da vida E o chão e o chão e o chão O amor e o criminal A porta é o amor Vamos lá, vamos lá, vamos lá O amanhã, quando a orление Eu sou, eu sou, eu sou O Brasil, eu sou Meu dirí que tu O Brasil, eu sou O vibrato está exposto E o chão O camarão, eu sou Eu sou O�livo, eu sou Eu sou, eu sou Tô brasileiro e faço meu periquito com o rosto E o Raquel vai pra esporte O cara vai ser número um Raquel liga! Graças a Deus!